A carreta oftalmológica do METSESC já deu pontapé nos trabalhos em Paracatu, como mostra a reportagem aqui no Jornal da Cidade. Como prometido, ela chegou. A carreta oftalmológica está na cidade, proporcionando para muitos um melhor atendimento à saúde dos olhos. É uma satisfação a gente trazer novamente a unidade móvel METSESC oftalmologia para a cidade de Paracatu. É importante salientar que é uma parceria com o Sindicato do Comércio de Paracatu e a Prefeitura Municipal de Paracatu. Nós vamos realizar 608 consultas oftalmológicas, sendo que a metade das vagas foram disponibilizadas para a Secretaria de Saúde. Então, os pacientes já foram agendados, quem estava na fila de espera. E a outra metade foi disponibilizada para o Sindicato do Comércio, que também já foram agendados esses trabalhadores do comércio. Então, nós vamos estar aqui realizando até o dia 6 de junho essas 608 consultas oftalmológicas e com atendimento de qualidade com a nossa unidade aqui do SESC. Extremamente importante é o braço social do Sindicato do Comércio junto com o SESC e o SENAC. É uma carreta oftalmo. Nesse sentido, a gente está se sentindo muito orgulhoso. A gente tinha feito uma pesquisa junto com a Prefeitura. Quando existe uma demanda reprimida com relação aos atendimentos oftalmológicos aqui, eu acredito que vai diminuir bastante aquela aflição daquelas pessoas que estão precisando e querendo aquela consulta oftalmológica. Fizemos uma parceria com a ótica local que vai fazer a distribuição de todas as armações dos óculos. Então, acredito que vai baratear em torno de 60%, 70% de um óculos com essa parceria com a ótica que vai bancar as armações. Semana passada a gente estava com a carreta da Odonto. Essa semana agora, duas semanas, caldo oftalmo e a previsão da carreta da saúde da mulher para atender-se também a cidade de Paracatu. A oftalmo, a gente agora faz um prazo de tempo, porque ela anda pelo estado, né? E a gente pede mais uma vez a solicitação dependendo da demanda da cidade. A rede Óticas D há mais de 40 anos em Paracatu. Em Paracatu nós temos quatro lojas e a rede sempre participou de todos os eventos sociais, certo? E a importância disso é participar, contribuir com a sociedade. Tem muitos benefícios, armações e lentes com preços muito bons, descontos maravilhosos, excelentes. E a gente dá uma assistência diferenciada. Obrigado. Obrigada.